Conferindo ali os seus assistentes, bola rolando pra você que curte Copa São Paulo. Saída do Flamengo. Nos aproximamos da marca dos 43 minutos em Barueri na Grande São Paulo. Saída errada do Inácio. Já se manda o Flamengo. Vem a sobra pro Felipe Viseu! Gol! Gol do Flamengo! Felipe Viseu, o artilheiro do Flamengo. Saída errada do time do São Paulo. O Trindade ganha essa bola na velocidade. Bateu pro gol, bateu em cima do zagueiro. Sobra do Felipe Viseu. Gol de Felipe Viseu. Gol de centroavante. Gol de camisa 9. No finalzinho do primeiro tempo, o artilheiro do Flamengo marca Viseu. Flamengo 1, São Paulo 0. Não consegue dominar ali o Henrique. Erra a zaga do São Paulo. Veio por dentro o Felipe Viseu. Tá de frente, de pé esquerdo o Felipe Viseu. Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Felipe Viseu mais uma vez. Ele é camisa 9. O camisa 9 é aquele cara que vive da sobra. Como diria Dadá Maravilha. Vive de resto. Sobrou a bola pra ele. Ele é camisa 9. Ele é centroavante. Ele é oportunista. Erro mais uma vez na saída do São Paulo. Por todos os ângulos pra você curtir. Artilheiro é assim, meu amigo. Felipe Viseu. No segundo tempo tocou umas três vezes da bola. E o terceiro toque nele. É isso. Oferece o gol pra torcida. Passou no corredor ali. O Arturo Bonaldo. Mais uma vez ali. Pula o salvo. A pita. Salim Chaves. O torcedor do Flamengo comemora. Os jogadores comemoram. O Flamengo segue firme na Copa São Paulo. E aí